Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. E aí, você já sacou o seu PIS ou já sacou também o seu PASEP? Se você já conseguiu sacar, por favor, deixa aí nos comentários. Se não conseguiu sacar, você faz parte de um grande número de pessoas que infelizmente ainda não conseguiram sacar. Mas hoje você deve saber que está sendo pago o PIS e também o PASEP, ok? E aí eu vou te mostrar como sacar o PIS ou o PASEP. A partir do que inscritos conseguiram fazer para sacar os seus recursos, tanto do PIS quanto do PASEP, eu quero compartilhar isso com você. Talvez através de alguma delas você vai conseguir sacar esses valores. E aí, olha, o PIS ou o PASEP é uma coisa que tem dado de cabeça, né? Mas parece que infelizmente teremos novas datas de pagamento e eu também quero conversar com você sobre isso aqui, tá bom? Você sabe que eu sou bem transparente com você quando trago as minhas opiniões e avaliações a partir dos movimentos do governo, correto? Então, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, deixe o seu like, por favor. E aí, uma coisa importante que eu quero te pedir. Se você está assistindo e conseguiu sacar, volte no canal, não vai embora não. Volte e coloque assim, então eu consegui sacar, eu fiz isso e isso. Por que que eu percebo? Algumas pessoas sacam e vão embora, tipo assim, ah, eu não quero mais assistir vídeo sobre isso. Não, ajude aqui outras pessoas também, tá bom? Então, vamos lá, falar sobre essas formas que você vai poder sacar o seu PIS ou o seu PASEP. Mas, lembrando, hoje tem pagamento aí, você sabe disso, ok? O pagamento começou tanto para você que é do PASEP, final de inscrição, 0 e 1, servidor público, pelo Banco do Brasil. E também para você que é nascido de março aí, no caso, recebendo hoje 15 de fevereiro, tá bom? Então, se você já recebeu, se você é de janeiro, fevereiro ou março e recebeu, coloque nos comentários qual foi a forma em que você recebeu. Foi o Caixa Tem, foi na agência, foi na lotérica, como foi que isso aconteceu, tá bom? E aí, o calendário é esse aqui, depois do dia 17 de fevereiro, começo o pessoal nascido de abril e também o pessoal final do PASEP 2 e 3, tá bom? Algumas pessoas, como o Dr. RP, por exemplo, escreveu, saquei pelo aplicativo Caixa Tem. Então, se você conseguiu sacar pelo Caixa Tem, deixe aí nos comentários. Doutor, eu olho por onde? Você olha pelo Caixa Tem, você olha pelo Sábia Ministério Trabalho e Previdência, você olha pelo aplicativo do Carteira de Trabalho Digital, pelo aplicativo do Caixa Trabalhador, ok? Mas não é só o pessoal do PIS que conseguiram sacar. A Dra. Marilda Carvalho colocou assim, o meu final de inscrição do PASEP é 1 e consegui sacar hoje, referente ao ano base 2020. Então, hoje, aí você tá vendo aqui o calendário, o pessoal do PASEP final de 0 e 1 receberam hoje, tá bom? Então, se você recebeu o PASEP, também deixa aí pra mim nos comentários. Mas, o Dr. Juninho, por exemplo, recebeu de outra maneira. Olha como ele sacou. Meu app do Caixa Tem não estava abrindo, ao contrário do RP que recebeu pelo Caixa Tem. Fui na lotérica com o RG e saquei de boa. Tipo assim, cheguei lá na atendente e disse assim, eu quero sacar meu PIS aí. Tem aí, ela disse, tem, tem. Tranquilo, de boa, você vai sacar, né? Ele conseguiu sacar de boa, sim, né? Brincadeira da parte, vamos lá. Fizeram a atualização do cadastro na hora e a moça perguntou se eu queria sacar e eu saquei sem precisar usar o app ou ir na agência. Essa moça só pode ser tua irmã, viu, Dr. Juninho? Pra poder atualizar o teu cadastro, pra poder perguntar se tu quer sacar, meu filho, só pode ser tua irmã, tua parente, alguma coisa ela é, viu? Vamos lá, então, seguindo para as outras pessoas. Doutor Marcos Vinícius, que tosse para o time, conhecido mais como Cheirinho, colocou assim. Galera, consegui sacar na caixa. Como disse a vocês, fui na lotérica e o rapaz imprimiu um papel dizendo que para o meu CPF não tinha nada. Aí o Dr. Marcos Vinícius, por exemplo, esse atendente já não era parente dele, não tinha nada a ver com ele, né? Dr. Juninho, é só brincadeira, viu? E aí ele disse assim, mas como eu já tinha visto no app trabalhador, espertinho, sai do ministério dizendo que eu tinha direito, sim, fui na caixa e consegui. Então, ó, galera, esse negócio de o atendente falou assim, ah, não tem direito, aí eu vou embora pra casa. Vai não, senhor, procure atrás do seu direito, tá bom? Então, ó, ele foi na caixa econômica e consegui. Com relação ao meu CPF 2019, são dos que não sacou pelo tal erro de processamento. Não vi nada desse dinheiro ainda. Então, pelo menos o Dr. Cheirinho, o Marcos Vinícius aí, já sacou pelo menos o ano base de 2020. Falta agora só o 2019 e você já sabe como nós podemos falar com o Ministério do Trabalho e Previdência pra que eles possam dar uma resposta a respeito desse assunto. E aí eu vou te mostrar também nesse vídeo aqui as respostas que o Ministério tem dado, que parece que vai ter uma nova data de pagamento aí, ok? E aí a Dr. Edilene, por exemplo, diferentemente, ela foi onde? Doutor, fui na caixa, falei com o gerente e ele viu pra mim meu PIS, não caiu no aplicativo Caixa Tem. Ele caiu na minha conta da caixa. Caso alguém tenha conta na caixa, eles depositam lá. Caso não esteja no Caixa Tem, consegui, obrigado. Então, ó, tem gente que conseguiu na lotérica, tem gente que conseguiu na agência, tem gente que conseguiu na própria conta e tem gente que conseguiu no Caixa Tem. Ou seja, vá buscar todas as fontes possíveis. E aí falar com você, porque algumas pessoas agora estão aparecendo como status de cancelado e foi devolvido ao Ministério do Trabalho os recursos delas, né? Algumas pessoas começaram a comentar isso. Se isso aconteceu pra você, deixa aí pra mim nos comentários, tá bom? É o caso, por exemplo, da Dra. Elissandra Ribeiro, que escreveu assim, aparentemente você preenche os requisitos. Aqui é a resposta do Ministério do Trabalho e Previdência, viu? Olha só, aparentemente, bom, fala sério, né? Para o recebimento do abono salarial ano básico de 2020. Porém, as informações estão duplicadas e a situação do pagamento está cancelada. O erro é deles e eles fizeram o quê? Cancelaram aí o pagamento. Então, isso pode estar acontecendo com muitas outras pessoas. Houve o duplicamento, acho que não existe essa palavra. Houve a duplicação, também parece que foi estranho. Foram duplicadas as informações, ela ficou melhor, né? Foram duplicadas as informações e eles dizem que haverá um reprocessamento automático do sistema sem data definida ainda, para que possa ser corrigida essas inconsistências apresentadas. Então, olha só, haverá um reprocessamento automático, mas ainda não sabe qual dia, né? Caso não seja corrigido o reprocessamento, então já não vai ser mais automático, né? Caso não seja corrigido. Provavelmente, meu Deus, eu não entendi foi nada, né? Olha só, aparentemente, reprocessamento automático. Caso não seja corrigido, provavelmente, nem eles sabem o que estão falando, né? Será disponibilizada uma ferramenta para que o trabalhador possa cadastrar recursos. Que complicado, né? Cadastrar recursos. Aí já misturou com a BOM 2019, que a gente ouviu lá a matéria falando que o Ministério do Trabalho iria abrir recursos para quem sacasse 2019, né? Ou seja, eles estão mais enrolados que eu não sei o que, né? Nessa situação, deverá o governo divulgar mais informações oficiais. Mas que complicação complicada, né? Mas o pior de tudo foi uma resposta que outra superintendência regional aí do Ministério do Trabalho e Previdência respondeu a uma pessoa. Eu vou até esconder de qual estado é, porque senão é vergonhoso, né? Diz assim, Prezado, o sistema do abono gerido pela empresa Serpro, olha só, que interessante, não é mais a Serpro. Oh, meu Deus. Foi afetado por erros que estão sendo corrigidos nesse período de março. Após esse reprocessamento de março, você consulte novamente se já foi liberado. Notícia, olha só, o pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência, de uma região que eu não vou dizer qual é, colocou uma nota que anexou, link aqui para eles, que é de fevereiro de 2021. Rapaz, é complicado. O pessoal respondendo com nota, com notícia de fevereiro de 2021 e também dizendo que o abono é gerido pela Serpro, não é verdade, porque não é mais pela Serpro, já mudou, ok? Vamos se atualizar aí, Ministério. E aí, o doutor Rude escreveu assim, aí vem a história de novas datas aparecendo agora, né? O doutor Rude escreveu assim, o meu enviou essa seguinte mensagem, Prezado, aguarde até o dia 10 de março para verificar se o aplicativo da CTPS Digital, situações ainda em reprocessamento. Após esse período, se houver notificação, entre em contato novamente. Ou seja, possivelmente, se você não recebeu, você quer a ser de janeiro, fevereiro, março, ou você quer do PASEP aí, final 01, pode ser que você só vai receber após o novo reprocessamento que vai acontecer dia 10 de março. Então, assim, eu estou sentindo falta das pessoas comentando que receberam. E isso pode estar acontecendo, devido a essa situação de esperar o reprocessamento até o dia 10 de março. Porém, em outras situações, aqui, mais uma vez, outra pessoa recebeu a informação de que tem que aguardar o reprocessamento que vai acontecer dia 10 de março. Olha só o que disseram. O reprocessamento ocorrerá até 10 de março, que é a data limite que os bancos divulgaram para efetuar todo o procedimento. E durante esse tempo, o trabalhador poderá consultar nos aplicativos que já informei. Então, até dia 10 de março, novo reprocessamento. Porém, tem outras informações que falam que será liberado até dia 31 de março. E aí, olha só, o que diz aqui nessa resposta. Você preenche os pré-requisitos para receber o abono salarial referente ao ano base de 2020. Entretanto, o processamento ainda está em andamento para ajustes finais. Por conta desse reprocessamento, há a possibilidade de o seu abono não ficar disponível na data indicada. Ou seja, o calendário pode ir por água abaixo de pagamento. Porém, não se preocupe porque será liberado até 31 de março. Não recebendo aquela coisa que eu já disse no canal, né? Dizem para não nos preocupar, mas depois fala que se não receber, entra em contato conosco. Então, pode ser que possam acontecer pagamentos só em abril, né? Disse com juro aí para esse pessoal. Tem o doutor Cristiano também que recebeu a mesma informação que, olha só, a previsão é que ocorra um reprocessamento de dados até 31 de março e caso o resto de trabalhadores que não receberam o abono salarial, eles devem entrar em contato. Então, dia 10, reprocessamento. Dia 31, limite aí para pagamento. Se não acontecer, aí depois. Então, possa ser que o pagamento também aconteça fora do prazo do calendário, que algumas pessoas até, na verdade, já estão fora do prazo. E aí, se você quer saber como está a sua situação, você tem que fazer o quê? Pegar esse formulário aqui que eu já mostrei para você diversas vezes. Você tem que fazer isso para ter uma resposta formal deles. Se para você receber o A menor, é só pegar essa mensagem, copiar e colar no link que eu vou já te mostrar. Vou deixar na descrição do vídeo. Para quem apreciou como não habilitado, mas tem direito, a mesma coisa. Pegou essa mensagem aqui, copiou e colou, alterando os seus dados, bonitinho. E para quem não recebeu o PIS de 2019, a mesma coisa. Pegou esse texto aqui, copiou e colou. Em qual link, doutor? Nesse link aqui do formulário de contato do Ministério do Trabalho e Previdência. Informar o seu CPF, seu nome completo, seu e-mail, telefone, o estado onde você mora, assunto e a mensagem. O assunto, não esqueça de marcar aqui, raiz a bono PIS. E a mensagem é de acordo com aquela mensagem aqui que eu já informei para você que vai estar na descrição desse vídeo. ou você pode pedir no meu Instagram doutor.equilibrio. É isso, gente. Um grande abraço, doutor equilíbrio e até o próximo vídeo.